Música Hoje numa entrevista muito especial com o grupo Demônios da Garoa Meninos, muito obrigada por essa entrevista antes de tudo, viu? Aqui pra nós do Grande ABC é muito importante tê-los aqui Um prazer pra nós também estarmos aqui contando e cantando um pouquinho da nossa história também Oh, coisa boa! E vamos falar um pouquinho desse show em São Bernardo Pro público do Grande ABC, onde vocês são tão acarinhados, qual a expectativa? A melhor possível, né? Que sempre que o Demônios da Garoa faz show no Grande ABC É recebido de braços abertos, é aquela energia maravilhosa Então estamos ansiosos pra subir no palco e trocar essa energia aí Se Deus quiser vai ser um grande sucesso E a pergunta que não quer calar é, qual o segredo de tanto sucesso, né gente? Ali, desde os anos 40, começou, vem até os dias de hoje É um grupo muito consagrado Ao que vocês atribuem tudo isso? Ah, eu acredito que a simplicidade e manter as características, né? De um grupo que caiu no agrado do povo há tantos anos atrás e ainda continua Então o grande segredo é não mexer e preservar as características do Demônios da Garoa Os arranjos vocais, as brincadeiras, o bom humor E cada vez mais agregar novos fãs pra quem sabe juntos aí a gente chegar a um século de Demônios da Garoa, né? Deus quiser! E qual música não pode faltar no show? O pessoal pede, não tem como fugir Saudosa Maloca, Samba do Ernesto, Trem das Onze, Iracema, Vila Esperança, Tiro ao Álvaro E aí vai um monte, um monte delas que o público não deixa a gente sair sem a gente cantar essas músicas Meu peito até parece sabe o que Falando um pouquinho em relação ao cenário musical hoje em dia, né? A gente sabe que tem muitas opções aí e vocês se representam um pouco do cenário tradicional, né? E como é que vocês enxergam? O cenário tá bacana? A nova geração está somando ou não? Como é? Tem muita gente boa, também tem muita mentira, né? Infelizmente, como todas as épocas aconteceu Mas a nossa meta é manter o nosso espaço, a nossa cultura, a nossa fidelidade aos nossos fãs, né? Fazer aquilo com aquela simplicidade de sempre e com certeza vem dando certo E a gente deseja toda a sorte do mundo aos novos que estão chegando agora, né? Que o Papai do Céu possa abençoar, que eles trilhem uma carreira de sucesso E quem sabe daqui 70 anos eles possam também estar dando uma entrevista como nós estamos aqui agora Eu soube que tem dois integrantes aqui do grupo, um que nasceu e outro que mora Vamos falar um pouquinho sobre isso, tem um prazer especial tocar, cantar aqui? Você mora! É um prazer, muito prazer, né? Porque a gente adora aqui o ABC, né? Eu estou em São Caetano desde 5 anos de idade, faz tempo, né? Você sente abraçado, né? Com certeza E você, eu também sei que você também é por aqui, você nasceu aqui, mas não mora, né? Eu já sou o contrário do que eu estou saindo do ABC com 5 anos de idade Eu nasci em Santo André e vivi um pouco lá ainda Minha avó mora ali na Vila Vivaldi, Rujiramos, no São Bernardo E pra mim é uma felicidade estar tocando aqui Acredito que vão encontrar alguns amigos de infância que às vezes encontram indo lá visitar minha avó E é um prazer estarmos aqui, o público recebe a gente de braços abertos E vamos que vamos mostrar o nosso quais, quais, quais aí e botar São Bernardo pra sambar Meninos, parabéns e sucesso, né? Que eu acho que é redundante falar pra vocês, mas muito sucesso, viu? A gente que agradece o carinho aí e contem sempre com Demônios da Garoa Valeu! Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E aí E aí E aí E aí E aí